Fala galera, eu tô aqui hoje no The Royal Palm em Campinas para a convenção da Ronda E eu sou de, sobretudo, escondendo que eu faço embaixadinha, de salto e tudo mais E vou entrar no evento como se eu fosse convidada No meio da apresentação eles vão chamar mais três pessoas para fazerem embaixadinha comigo E aí eu vou fingir que eu não sei fazer nada E aí depois vocês vão ver o que vai acontecer Então fica ligado aí, eu vou mostrar tudo pra vocês Se inscreve no canal e deixa seu like, hein? Por favor Os voluntários para os desafios embaixadinhas aqui no palco Eu preciso de dois voluntários homens e duas voluntárias mulheres Pessoal, uma salva de palmas aqui, afinal de contas, deixa eu ter coragem, né? Bom, vamos conhecer primeiro aqui os corajosos Fala seu nome pra mim Eu sou o direito Oi? Eu sou o direito Você sabe jogar bola? Eu sou o direito Você? Eu sou o direito Eu sou o direito Você? Eu sou o direito Pessoal, vamos para eles novamente aqui, ó O pessoal tem muita coragem Então o desafio é o seguinte Vocês terão 15 segundos Pra mostrar a habilidade aí com vocês aí com embaixadinha, tá? Então Um Dois Três Valeu! E aí, o que vocês acharam? Proval Bom, agora é a plateia que vai escolher o melhor Batam palmas pro que vocês mais gostaram, tudo bem? Quem acha que foi o Claudinei? Quem acha que foi a Mayara? E o Odilei? O que que foi? Posso ver, Cassandra? Essa bola é murcha Tá murcha sua bola? Deixa eu... O que que vocês acham? Mas desculpa, né? Ou ela merece mais uma chance? Merece? Então tá bom Mais 15 segundos Agora com uma bola melhor, hein? Ele conseguiu Você também consegue Pode, pode Ih, já tá exigindo muita coisa aqui Vamos ver se ela vai com a habilidade De novo Vamos lá Sobe a música Transferução Tem uma música Vai subiu O que você acha é uma música Que está É uma música 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 Que não dá o meu vale de tentar Deixa uma beleza, mas que beleza é uma partida De bola De bola E aí, tem alguém que ia desafiar a Raquel? Então, como vocês já estão imaginando, já estávamos confiados, isso foi uma brincadeira. A Raquel é uma profissional do futebol freestyle, ela é uma das melhores do Brasil, é conhecida em todo o mundo pela habilidade. Infelizmente, não é todo brasileiro que nasce com a habilidade da Raquel. Isso é realmente também, além do talento dela, resultado de muito tempo. Né, Raquel? Muito suor. Bom, mais uma vez, uma salva de palmas para a Raquel. Obrigada, parabéns pelo seu talento. E agora, a Raquel vai ficar aqui com a gente, para quem quiser tirar foto, filmar, desafiar aquelas embaixadinhas. Obrigada. E aí E aí Vamos lá. Galera, esqueci de fazer o encerramento do vídeo, são meia-noite e meia, acabei de chegar em São Paulo em casa depois do evento. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu adoro fazer esse tipo de evento no qual eu sou o elemento surpresa. Me falem o que vocês acharam, se vocês curtiram ou não. Beijo, deixa seu like e se inscreve no canal. Fui!